Boas malta do aço! Vocês viram o meu último vídeo da barra da Ultra Racing que eu disse que o meu Civic este ano ia levar mais barras e chegou mais uma. Está aqui, eu vou vos mostrar a barra, está aqui o preço, já vos vou falar do preço. Vou vos mostrar aqui a barra que chegou que é uma barra bem, bem, bem grande. Vai ser um bocado difícil eu conseguir mostrar aqui no carro, mas por enquanto é aqui que eu faço os meus vídeos de unboxing de material de carro. Vamos tentar safar isto. Ora, está aqui esta barra, olha para o tamanho desta coisa. E agora pergunto a vocês, mas que raio de barra é essa? É como está no título, é uma Traction Bar. E como o nome indica, é uma barra de tração. O que é que traz aqui mais? Traz os respectivos porcas e parafusios. Traz aqui os dois em caixas e traz aqui mais duas caixas. Traz estas duas caixas que cada uma delas traz a sua respectiva ligação à barra. Então, vou vos mostrar. Está aqui uma. Esta vai ficar assim para aqui, certo? E está aqui outra que vai ficar ligada a este lado. Ou seja, isto vai ficar na frente do carro, na frente, na parte de baixo. Isto vai ligar a um lado e isto vai ligar ao outro. Vocês já sabem, este vídeo serve apenas para vos mostrar o produto, dizer onde é que vende e quanto é que custa. Depois eu vou fazer um vídeo da montagem no Civic. Se calhar vou esperar chegarem as barras todas. Eu creio que me falta chegar mais uma ou duas e depois irei a uma oficina e instalar todas. Esta barra, se vocês forem ver as minhas fotos da preparação, da minha última preparação turbo, do B18 Turbo, aquele carro com 600 e tal cavalos, eu tinha uma barra destas, mas dizia aqui K-Tuned. Ou seja, era uma original da K-Tuned. Esta é uma original da Banggood. A Banggood também já tem traction bar para os civics. Uma curiosidade, eu não me lembro na altura quanto é que foi a da K-Tuned, mas atualmente a da K-Tuned está a 405€. Esta está a 120€. Malta, é tal coisa. Preço-qualidade, eu ainda não testei esta. A verdade é essa. Não testei esta, testei a outra. A outra funcionava, ficou porreiro, mas a outra também tinha o autoblocante na altura e o carro funcionava muito bem, conseguia pôr bem a potência no chão, contudo devidamente afinado, calibrado, ajustado, etc. Agora, visualmente, em termos de qualidade, espessura, toco aos materiais, digo-vos uma coisa, ou isto é feito no mesmo sítio ou é ao lado. Não me parece muito diferente em termos de qualidade da original. Mas lá está, eu vou experimentar e depois poderei dar-vos um melhor feedback. Mas digo-vos já, isto a bem dizer, a bem dizer, não tem ciência nenhuma, é uma barra, aperta aqui, aperta ali e há quem faça disto até artesanal e funciona. Portanto, esta chegar e montar por menos de metade do preço, eu acho que compensa. Eu vou deixar na descrição o link da Banggood para estas barras, mas lembrando, eu vou fazer uma instalação desta barra, juntamente com as da Ultra Racing e vou colocar todas ao mesmo tempo. Como eu estava a dizer, faltamos chegar mais uma e quando estas chegar, eu irei colocar todas ao mesmo tempo, assim, pouco na mão de obra, não é? Na mão de obra. Mas fica aqui demonstrado quanto é que custa, olha para isto, ei caceta, quanto é que custa, onde é que se compra uma Traction Bar para o Civic. Dá para 3 portas, dá para 4 portas e creio que dá para o Integra. Se não me engano, deixa-me só confirmar, já agora, se aqui diz se dá para mais modelos. É exatamente, Civic 92, 95, 4 portas, 3 portas Coupé e o Curtinho, o EG6 e o EG9 também, o Integra de 94 a 2001. Ou seja, dá para os EGs e dá para os Integras. A malta que faz drags, arranques, etc, a malta que andaia e checa cá a pedra, que quer meter a potência muito no chão, digo-vos já, isto funciona e funciona muito, muito bem. Na descrição eu vou deixar o link disto. Vocês podem procurar a original da Caetune para comprar a prensa, para verem que eu não estou a dar truque. Este produto eu não comprei, que eu também não sou tretas. Foi a Banggood que me enviou para eu vos mostrar o produto para que vocês possam saber que lá vende este produto e quanto é que custa. Malta, fiquem bem, como eu estava a dizer, na descrição vai estar o link, vai estar minhas plataformas de apoio, vai estar as redes sociais, Instagram, página do Facebook, etc. Cliquem em tudo porque cada coisa tem a sua novidade e o seu conteúdo. Fiquem bem, grande abraço, esperem pela montagem da barra e GAS!